No último domingo, a cidade de São José da Lapa, em Minas Gerais, foi o palco para a primeira edição do Lapa Fight, evento que contou com lutas de boxe e Muay Thai. Pedro Kaique, da Natus Vincere e Pablo Soares, da Fênix Muay Thai, fizeram a abertura do card principal do evento em duelo de Muay Thai semi-profissional até 55 quilos. O duelo terminou no terceiro round com a vitória de Pedro Kaique, da Natus Vincere. Destaque do evento para a co-luta principal da noite entre Ícaro Bidu e Igor Baradoc. Após cinco rounds de três minutos de muita emoção e adrenalina, o combate terminou com a vitória por pontos do atleta da Team Reis, Ícaro Bidu. O combate foi eleito o melhor da noite do Lapa Fight e é um forte candidato a melhor luta no prêmio do território Tupiniquim de melhores do ano de 2024. E a luta principal do evento no duelo Minas Gerais versus Rio de Janeiro teve um gosto amargo para os mineiros. Em combate que durou cinco rounds de três minutos, Matheus Pinóquio venceu por pontos Kevin Caveirinha e conquistou o cinturão de Muay Thai profissional até 60 quilos do Lapa Fight. Quem também levou o cinturão para casa foi Câmela e Monstrinha. Todos os combates do Lapa Fight você assiste na íntegra no canal do YouTube do Território Tupiniquim e as fotos você encontra em nossa página do Facebook. Esse foi o resumão do Território Tupiniquim de hoje. Tchau, tchau. Vamos lá.